Sim, eu tenho relacionamento, senhor deputado, com vários jornalistas, eu trabalhei 30 anos em operações e eu conheci ainda esse jornalista quando ele iniciava aqui no ramo, aqui na primeira delegacia de polícia, eu tenho relacionamento com outros jornalistas, eu conheço, mas se eu tenho uma ideia que o meu relacionamento era tão escasso, que aquela reportagem que saiu na Veja, onde eu apareço, eu ainda tinha cabelos. Aquela reportagem foi de 1984 e a única reportagem que a revista tinha é minha. Então, eu não sou assíduo frequentador de noticiário de revista nem de jornais. Sim, continua o deputado Gustavo Furt, depois nós temos o senador Álvaro Dias já inscrito, o deputado Zé Jornalino está inscrito também, né? Quantas reuniões, então, o senhor participou com o grupo? Quantas reuniões o senhor teve com o grupo? Foi essa única reunião... Em dois momentos. Em dois momentos. Com dois momentos. A primeira seria a contratação para proteger a casa. E a segunda... Quando teve a proposta, eu senti que o negócio ruir ali. E nunca mais voltei a falar com ninguém. Pois é. E além dos nomes que o senhor citou, José Serra, Rui Falcão e o... Eu acho que é um jornalista garreta. Quer dizer, objetivamente, lhe pediram alguma informação sobre o deputado Marcelo Itagiba? E sobre Eduardo Jorge? Mais uma vez, eu vou usar o que disse um dos meus interlocutores nessa reunião. Numa entrevista concedida ao jornalista Rubens Valente. Salvo engano, não sei nem que jornal, parece que seria o Globo. Um dos meus interlocutores afirmam textualmente. Está aqui. Eram dois serviços. Um era proteger a casa. Esse, sim. E por isso é que procuraram alguém com experiência. E o outro era saber quem eram esses caras do Itagiba. Está aqui. E foram dados os nomes, não? Foi especificado? Não. Quem eram esses caras do Itagiba? E para o senhor não foi dito nada no dia? Então, esse plano, esse plano que o Itagiba tinha um comitê que tinha, já era uma ideia deles. Eles queriam saber quem eram os caras do Itagiba. Só uma parte. Vossa Excelência trabalhou profissionalmente com o então delegado Marcelo Itagiba, o deputado Marcelo Itagiba, né? Como companheiro, nunca tive nenhuma subordinação. Não trabalhar profissionalmente na Polícia Federal. Sim, mas nunca tive nenhuma subordinação ao deputado Marcelo Itagiba.